Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro É um robote insétimo A minha mulher embarca no mundo mais luxuoso E pra mim deixar furioso que tá em toda fuzarga Só usa roupa de marca, compra perfume estrangeiro E gasta com cabeleireiro tudo que eu ganho cantando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Do tanto que ela me explora, deixa qualquer um sem plano Tudo que eu ganho no mano ela gasta em meia hora Fiz uma mansão agora no final de fevereiro No centro de Juazeiro e a peste nem tá gostando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro A desgraçada também gasta dinheiro com lipo Sandália de todo tipo, ela é do tipo que tem Tamanco tem penho e cem, sapato alto e rasteiro E o pobre do violeiro só tem dois e tá calçando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Eu sou meio organizado e faço jus à nossa classe Se ela economizasse eu já tinha reinricado O que eu ganho no pesado ela gasta no maneiro E se ela não morrer primeiro vai acabar me matando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Minha mulher não faz plano de gastar pouco Mas faz conta de dez mil reais e tempo de dar um cano Quer passear todo ano pelo Rio de Janeiro Quando eu no Juazeiro não posso tá passeando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Ela me disse, Gilmar, pode coçando a carteira E daqui pra segunda-feira você tem que contratar Um médico particular de preferência solteiro E eu acho que o violeiro até ponta tá levando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Um dia eu tava arrumado pra cantar fora do barro Ela disse pro cigarro deixe dez reais guardado Vinte da carne de gado que eu comprei ao açougueiro E quinze reais do leiteiro que ele já tá me cobrando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Sem poupar meu capital e sem ligar meu sofrimento Só dorme em apartamento e só bebe água mineral Nesse último carnaval foi pra o Rio de Janeiro Pra desfilar na Salgueiro e eu feito um besta esperando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Minha mulher compra tela, moldura, quadro de santo E se eu disser não gaste tanto Ela faz uma novela Semana passada ela fez eu comprar um chuveiro É leve de pôr no banheiro da casa que eu tô morando Minha mulher tá pensando que eu tô fazendo dinheiro Aplausos, Gilmar de Oliveira e Cícero Justino Uma mulher trabalhosa danada É pura verdade Vamos pra o degacílabo, o mote é o seguinte Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração É o mote em dez Aplausos para os cantadores Você é a mulher da minha vida E sem você minha vida não tem graça Uma deusa na hora que me abraça E uma santa na hora da dormida Minha vida está sendo dividida Como está dividida a emoção Com você eu divido meu colchão Mas com outra mulher eu não divido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração A você tô agora revelando Não esqueço você um só segundo Tanto faz estar em casa ou pelo mundo Já que tô sempre, sempre viajando Nem tocando outro corpo Nem beijando outra face Eu esqueço a sensação Que senti ao beijar Sua feição Que não quer mais sair do meu sentido Já tentei esquecer, mas foi perdido E ninguém pode mandar no coração A paixão que eu sinto é diferente Não conheço outro amor igual o nosso Já tentei esquecer, mas eu não posso Não consigo tirá-la mais da mente Na ausência meu peito está doente Já casei comprimido e injeção E pra curar a doença da paixão Não existe injeção nem comprimido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Com você meu amor eu fiz festim Que onde tinha um motel eu tinha chave E vi meu mundo caindo feito nave Quando vi nosso amor chegando ao fim Meu amor pra você voltar pra mim Apelei pra feitiço e oração Pra feitiço em Codó do Maranhão E até pra Pai de Santo eu tenho ido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Eu não posso querer ser só o amigo Da mulher que a amo e quero bem Não consigo gostar de mais ninguém Eu não ia dizer, mas hoje eu digo Já tentei esquecer, mas não consigo O esforço que eu fiz se doivão Pra nós dois só tem uma solução Você ser minha esposa e eu seu marido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Sem você meu amor tô nas baladas Envolvido na música E quando mãe diz assim Meu filho pare, é aí que eu me jogo nas noitadas Arrumei umas trinta namoradas Umas vinte levei pro meu colchão Mas na hora do rale-rola Eu não fui além nem tomando comprimido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Você fé, mas se faz que não percebe Que eu já andei perto de morrer Nunca fui de fumar nem de beber Mas se um homem que amado fuma e bebe Quem doar o amor, amor recebe Como prova de recompensação O seu nome eu não pus numa canção Mas mandei colocar o apelido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Me tratei por rainha e não reinei Do meu lar fiz a sua moradia Que eu lhe amava demais Eu já sabia que você não me ama Agora sei Uma ponte e você nunca putei Mas você me traiu com o Ricardão E mesmo sonso com a dor da traição Quero ser novamente o seu marido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Por você eu fiquei apaixonado Que a paixão atacou-me de surpresa E sem ter chance nenhuma pra defesa Eu fiquei deprimido e arrasado Eu não posso afirmar que estou curado Ao contrário, eu senti foi depressão E se Jesus não segure minha mão Por amor, eu já tinha era morrido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Sem você, minha ninfa, do meu lado Minha vida é mesquinha e sem melhoras Vou pro bar todo dia às nove horas Meio dia eu já tô embriagado E como todo boeme apaixonado Não consigo tirar da minha mão Seu retrato, meu velho violão E os CDs de batom que eu tenho ouvido Já tentei esquecer, mas foi perdido Ninguém pode mandar no coração Aplausos Gilmar de Oliveira E Cícero Justino Neste primeiro Encaro Encontro de Cantadores do Rei Neste primeiro Encontro de Cantadores do Rei